E agora sim, vamos até Campo Grande, né, junto lá dos estúdios da CBN Campo Grande. Bom dia, Gerson Vassofi. Bom dia, Israel. Bom dia agora sim, bom dia pra você e pra todos aí em Três Lagoas. Vamos falar então sobre esse Maio Amarelo aí, mês de prevenção de acidentes no trânsito. E bom, eu estava contando pra vocês que dados do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito aqui de Campo Grande mostram que de janeiro a abril desse ano ocorreram aí 3.727 acidentes no trânsito na capital. Esse número é 7% menor comparado com esse mesmo período do ano passado, mas ainda assim é um número que preocupa as autoridades aqui de Campo Grande e além disso os motociclistas continuam sendo os mais vulneráveis, tá? Bom, em 2023 foram registrados 4.005 acidentes no trânsito e aqui em Campo Grande, nesse ano agora, foram registrados 3.727. Bom, os motociclistas, como eu disse, continuam sendo ainda os mais vulneráveis. No primeiro quadrimestre de 2024 agora, 1.263 acidentes envolveram motociclistas e infelizmente 16 motociclistas perderam a vida aqui em Campo Grande, o que representa aí um total de 80%, o que representa 80% do total de mortes no trânsito. Então, a maioria das mortes ainda é, infelizmente, dos motociclistas. E justamente por conta disso, o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito aqui em Campo Grande vem realizando algumas ações. Nós conversamos com a tenente Thais Lechuga e ela nos disse, então, sobre alguma dessas ações. Ela disse que estão sendo realizadas várias operações aqui na capital para fiscalizar e reduzir o número de sinistros que são os acidentes envolvendo aí os motociclistas. Bom, ainda de acordo com ela, eles conseguiram identificar aí nessas operações que muitos motociclistas não estão habilitados. Então, durante as fiscalizações, eles viram que, infelizmente, muitos motociclistas não estão habilitados e também que muitos estão desrespeitando várias regras de trânsito também, como avançar aí ao sinal vermelho, também como ultrapassar o limite de velocidade permitido. Então, por esses motivos aí, a Polícia Militar de Trânsito segue com a conscientização, com ações de conscientização, ainda mais nesse mês, maior amarelo, mas também segue com a fiscalização muito rígida aqui em Campo Grande. Bom, a gente teve, então, já mais de 3.700 acidentes de trânsito só neste ano aqui na capital. Infelizmente, a maioria deles são envolvendo motociclistas e, por isso, a Polícia Militar segue com a fiscalização e também ações de conscientização. Israel. Tá certo, Gerson. Obrigado aí pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho. A gente se vê amanhã. Valeu. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas também. Até amanhã.